Essa história é de um garoto. Tudo começou em 2015. Eu estava super ansioso para apresentar um trabalho. Eu sempre gostei muito de dançar. E o trabalho era na apresentação de dança. Eu me preparei, eu ensaiei, chegou o grande momento. Estava aflito, suado, de costas. Comecei a dança, quando de repente eu virei para o público. Imagina uma cena em câmera lenta, onde todo mundo estivesse rindo, zoando e filmando. Várias pessoas. Eu fiquei muito mal, saí, fiquei abatido, abalado. Procurei o meu canto, mas eu não tive apoio de nenhum colega, para ser sincero. Depois de um tempo eu fui ficando mal, porque todo mundo ria, todo mundo zoava. A escola inteira começou a fazer montagens, fazer memes, fazer brincadeiras. E acabava me deixando cada vez pior. Eu abria status, abria rede social. Qualquer lugar que pudesse ser um refúgio para mim, era um campo de guerra. Eu fui me sentindo muito mal, destruído psicologicamente. Não conseguia chegar ou paquerar com alguma garota. Não conseguia focar nos meus estudos. E também era meio vergonhoso ser amigo meu, sabe? Os caras não queriam mais se aproximar de mim. Tinha vez que a galera chegava e me perguntava, cara, por que você dançou aquilo? Tipo, será que estava tão ruim assim? Ou será que as pessoas que foram ruins e aproveitaram da situação de ver um homem dançando, para ridicularizar isso? Eu fui me ficando muito mal, muito mal. Eu não queria mais ir para a aula. Eu vivia infeliz. Parece que tudo que eu fazia era inútil. De certa forma, eu fui me sentindo inútil. Todo mundo ria, todo mundo zoava. E eu virei o cara da dança. Como isso me fez mal? Me fez tão mal que eu comecei a sentir um sofrimento muito profundo. Em que eu tremia, as mãos suava, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar. Sem contar que eu nunca mais consegui dançar na minha vida, que era uma coisa que eu amava. Foi um bloqueio surreal na minha vida. Foi quando eu decidi tirar a minha vida. Eu pensei, eu vou me matar. Eu lembro que eu olhei no espelho, mas de certa forma não era isso que eu queria, mas... Eu não sabia de verdade mais quem era eu. Parece que eu tinha perdido uma identidade, ou pelo menos o que eu queria ser no futuro. Ou parece que tudo que eu fosse fazer poderia ser ridicularizado. Então foi quando eu decidi tomar uma iniciativa e mudar o meu comportamento. Eu voltei para a escola, mas eu passei a ser uma pessoa mais agressiva na forma de falar. Passei a ser mais exigente. E isso, de certa forma, me ajudou com algumas pessoas, mas em contrapartida a outras, começaram a ser mais grossos comigo ainda. Então eles me zoavam. Se eu revidasse, eles revidavam com mais força. Então eu tinha que ter força em triplo. Ou sei lá até quando eu tinha que ter força para conseguir lidar com as pessoas que faziam isso comigo. E acabava que tudo que eu fazia era banalizado. Se eu quisesse tirar uma dúvida na sala de aula, era motivo de chacota. Se eu falasse alguma coisa, se eu fosse com alguma roupa, se eu andasse, o jeito que eu andava, que eu falava, que eu expressava, que eu escrevia. Que tudo era banalizado, ridicularizado, virava piada, virava chacota. E eu já não conseguia nem me olhar no espelho. Eu me sentia muito mal. E isso foi me destruindo por dentro. Me destruindo ao ponto de simplesmente querer morrer mesmo. De verdade. Foi quando eu decidi me matar. E eu tomei um monte de coisas pesadas, de remédios, tarja preta, de antidepressivos, de remédios para quem tinha problemas psicológicos. Eu só sei que eu desnaiei. Quando eu acordei, eu não sabia onde eu estava, nem o que estava acontecendo. Mas de pouco a pouco eu fui perdendo os sentidos. A minha vista, eu perdi completamente a cor. Eu não conseguia ver cor. Eu estava tudo em preto e branco. E também, quando eu ouvia, eu ouvia lá no fundo. Como se alguém estivesse falando atrás de várias portas e paredes. E eu não conseguia sentir cheiro de nada também. Então, os meus sentidos foram todos alterados. E foi quando eu comentei com a minha mãe que eu estava muito mal. Minha mãe também viu a situação. Me levou para o hospital. E eu fiquei internada bastante tempo. Foi quando eu fui diagnosticada com depressão clínica. E todos os psicólogos foram acionados da minha escola. Todo mundo ficou sabendo do que estava acontecendo. E ali eu comecei um processo de tratamento. E ter que tomar vários remédios controlados. Vários. Depois de um tempo, eu fui fazendo tratamento. E cada consulta que eu ia ser, o médico percebia a minha alteração de humor momentânea. E ali, às vezes, eu estava feliz do nada. Eu estava agressivo. E aí, eu estava bem do nada. Eu estava com raiva. E ele começou a exigir outros tipos de exame. E descobriu que, na verdade, eu estava com o início de câncer. Então, era outro tratamento que eu tinha que fazer. Enfim, eu comecei a ter que tomar um monte de remédio. E me tratar em triplo. Fazer um monte de coisa. Bom, depois do tratamento médico, eu comecei a aplicar vários tipos de remédio. De pouco a pouco, eu comecei a voltar. A ver as cores mais vivas. A ouvir melhor. Mas eu nunca mais voltei eu mesmo. Hoje, eu tenho 17 anos de idade. Eu tenho muitos problemas pessoais mesmo. Eu não consigo me expressar bem. Eu não consigo ter relacionamento. Eu não consigo olhar, assim, por muito tempo. Sim, eu tenho vários tipos de problemas psicológicos. Preciso de tratamento e de remédio para conseguir me manter. E, graças a Deus, Deus me deu uma segunda chance. Porque eu não queria ter morrido. Eu só queria que os problemas que eu estava passando acabassem. E eu sei que muitos virão ainda. O fato é que eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. E é estranho pensar que tudo isso começou numa dança na escola. Num trabalho que eu fui apresentar. E que pessoas maldosas são responsáveis pelo problema que eu tenho hoje. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a história de um garoto. Porque eu conto muita história de mulher, né? E a gente pensa que homem é de ferro. Porque a gente tem a visão de que muitas vezes o homem é errado. O homem é esse, o homem é aquilo. Mas não, gente. O homem também é vítima. O homem também sofre. Também passa por esses problemas. E a história desse garoto é uma história comum entre vários garotos de escola. A gente pensa que os garotos da escola não passam por isso. Mas passam. Passam sim e passam muito. Tem muitas vítimas. Tem muitos homens que têm esse tipo de problema. Então é bom a gente estar sempre ampliando. É para mostrar mesmo. E se você é um rapaz e também passa por algum tipo de história, situação. Independente em casa, com pai, com família, com namorada, com cunhado, com trabalho, né? Qualquer coisa. Me manda uma história também para eu trazer histórias mais masculinas aqui e para cá. A história, né? Ele fala que na escola ele sofreu tanto quando ele virou chacota que a única coisa que a mentalidade dele, que o cérebro dele programava, pensava e produzia era em como ele poderia se matar, em como seria o velório dele, em como seria a morte dele, né? O fato é que ele sempre pensou muito na mãe e no final ele até enaltece muito a mãe, que a mãe é a vida dele, a mãe é a pessoa que mais ele ama e que foi o ponto forte, né? Para tudo que ele é hoje. Então é isso, gente. A gente tem que tomar cuidado. O bullying é algo que realmente hoje em dia fala, ai, na minha época, na sua época isso era feio sim, tá? Na sua época não era legal também. Na sua época você só não sabia se defender, só não existia uma lei e uma pessoa para ajudar a sua mãe a criar e a educar os filhos para não fazerem isso na escola porque os próprios pais praticavam bullying. Então na sua época não era legal. Na sua época, a sua época não pode existir hoje porque a sua época adoece as pessoas. Então vamos abrir a cabeça e vamos mostrar que agora a nova geração precisa sim de ser trabalhada, de ser estudada para o amor, gente, para a paz, entendeu? Para não fazer isso com o outro. Qual que é o problema, entendeu? De você querer que seja tudo mil maravilhas. Parece que as pessoas querem que exista o problema, a chacota, a risadinha, a piadinha, fazer o outro mal. Isso não é saudável, entendeu? Não é e nem nunca foi. Então é uma outra história, né? Se você também já passou por algum tipo de bullying. Existiu uma lei, tá? Que é contra exatamente esse comportamento. Ele é repreendido dentro da escola e os pais são notificados por essa lei que se caso o filho volte a praticar bullying, quem tem que pagar são os pais, entende? Então a gente tem que estar sempre ciente disso para a gente estar buscando os nossos direitos e não deixar com que o outro faça isso com a gente. Sem contar que também teve o crime cibernético, né? Que ele também não foi atrás dos direitos dele. Eu acredito que não deve ser fácil mesmo. Mas existem essas duas leis que ele poderia ter se vinculado a elas e ter buscado os seus direitos e se defendido dentro da justiça. Já que ele não conseguia fazer alguma coisa, a gente tentar pelo menos com que a justiça faça por ele. Bom, fica aqui o meu conselho. Não deixem que as pessoas façam com você o que você quer. Busque os seus direitos. Você tem o direito de ser feliz, entendeu? E ninguém tem direito de te caluniar e nem de te difamar. Não interessa o tão engraçado, sacanem e o que for, entendeu? Você tem que ser você. É isso, gente. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.